Não, dutei. É. Ué, por quê? Isso é motivo de decisão? Não, de forma nenhuma, porque... De qualquer forma, eu quero um envelope na lata do lixo. Porque eu não troco por nada. Filha da puta! Envelope na lata do lixo ainda jogou. O safado ainda jogou no final. Rapaz!